ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia atribui ao tráfico de drogas onda de violência dentro e fora das escolas de Manaus. Presos da cadeia pública filmam com o celular parra nas celas. Número de assaltos dentro de ônibus já passa de 400 este ano. Bandidos furtam o sede do Consulado de Portugal, no Amazonas. Vereadores tentam apressar discussão sobre a lei de diretrizes orçamentárias na Câmara. O ideal seria que a gente ouvisse a sociedade em audiências públicas. E ainda você vai conhecer o projeto que pode gerar renda para pequenos produtores de peixe em Quari. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os casos de violência dentro e fora de escolas públicas estão cada vez mais comuns. O que a polícia diz sobre isso? Pois é, a polícia diz que os motivos são o tráfico de drogas e a falta de acompanhamento dos pais. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, o número de roubos e furtos nos primeiros meses deste ano aqui na capital é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. A estatística engloba casos que aconteceram em frente ou próximo a escolas públicas aqui da capital. Foi aqui em frente à escola Cleôminis do Carmo Chaves, na Zona Leste, que na semana passada, quatro homens armados abordaram os estudantes no momento em que eles entravam no colégio. Os assaltantes levaram celulares e mochilas. A ação foi durante a noite. Os bandidos também agrediram os alunos. A situação deixou os estudantes de outros turnos em alerta. A gente fica com medo, né, fica... Pensa, né, quando a gente nem fica mais aqui na frente à escola. Primeiro, quando a gente terminava a escola, nós íamos jogar bola. Lá na quadra alugava, trazia o nosso dinheiro, porque a escola não tem quadra, e nós alugávamos a quadra lá embaixo. Agora nós nem jogamos. Para a polícia, um dos motivos para o aumento desses casos é a relação com o tráfico de drogas. O traficante, ele quer pagar a droga que ele comprou, né, para revender. E a polícia militar, ela tem aprendido essa droga. Então eles migram para poder fazer esse pagamento, eles vão cometer roubos e furtos. E um alvo fácil é o aluno, né, ali em volta das escolas. Para tentar evitar os bandidos, alguns alunos escondem o celular onde podem. Tem gente que coloca até na meia. É uma vergonha, porque onde era um local para a gente estudar, está tendo assaltos, e a gente veio para aprender e acaba sendo roubado. Com tanta insegurança, é fácil encontrar alguém que já foi assaltado por aqui. Começo do ano foi roubada na esquina e fizeram nada. Você foi roubada? Uhum. Você comunicou a escola? Comuniquei, mas nada. O que eles disseram para você? Disseram que eles não podiam fazer nada e a polícia também não. Para amenizar a situação, a polícia diz que faz a ronda nos horários em que os estudantes ficam mais vulneráveis. É sempre uma viatura, né, está nas proximidades da escola, ou antes do início das aulas e depois também, né, que é o momento que tem maior incidência de crimes, né, principalmente roubos e furtos. Mas os alunos dizem o contrário. Não, não é no horário da chegada e da saída não ter polícia. Além dos roubos e furtos, outro caso de violência que tem chamado a atenção é de briga entre alunos. Este vídeo mostra duas estudantes brigando em frente a uma escola no Puraquecuara. Uma delas ficou ferida. Ações de prevenção para reprimir esses atos têm sido realizadas nas escolas. A polícia alerta também a importância do acompanhamento dos pais dentro e fora dos colégios, para impedir que os jovens se envolvam com crimes ou que sejam vítimas fáceis para os assaltantes. A Seduc deve instalar câmeras de segurança em 225 escolas estaduais de Manaus. Mas diante da situação difícil, o mínimo que os estudantes querem é se sentir mais seguros. A polícia prendeu um suposto traficante, dois menores em flagrante, na comunidade Raio de Sol, na zona norte da capital. Foi na madrugada de hoje. Robson Vital de Oliveira, de 24 anos, um menor de 16 anos e a namorada, de 17 anos, vendiam drogas na região, segundo as informações. Eles foram encontrados com 5 quilos de pasta à base de cocaína, 1 quilo de maconha e material para embalo, além de 4 cadernos usados para fazer a contabilidade do tráfico. A polícia civil prendeu dois homens suspeitos de receptação e roubo de carros, um na zona sul e outro na zona norte de Manaus. Alexandre de Almeida, de 19 anos, e Bruno Palmares, de 23, foram presos suspeitos de clonar placas e chassis de veículos roubados. Durante a prisão, um carro e uma moto foram apreendidos. Nós temos dois casos distintos na delegacia, um é o Bruno que foi preso na invasão Jesus Mideu, ele é acusado de traficar na área e, em função do tráfico, a pessoa que furtou a moto teria furtado esse veículo e entregue a ele com forma de pagamento. O outro se trata do Alexandre, o Alexandre é membro de uma quadrilha especializada em roubo de carro de luxo na cidade. Segundo a polícia, Alexandre de Almeida é integrante de uma quadrilha de roubos de veículos na cidade. Aqui na delegacia, ele foi reconhecido por duas vítimas como um dos assaltantes. Foi reconhecido no roubo daquela Hilux em que foi vítima a esposa do candidato a prefeito Chico Preto. Em um outro caso também de uma outra Hilux em que a delegada de polícia foi vítima, ela e seu esposo também, que estavam no veículo. Alexandre vai responder por roubo e receptação de veículos e Bruno por receptação. Os dois foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. No início da manhã de hoje, pescadores encontraram o corpo de um homem não identificado na praia Fazendinha, na colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. A vítima foi assassinada com quatro tiros, três na cabeça e um no ombro. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. A seguir, número de assaltos em paradas de ônibus já passa dos 400 este ano aqui na capital. E ainda, presos da cadeia pública fazem parra em vídeo que foi parar na internet daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho